Aqui se paga, aqui se paga, certo? É vida por vida, é sangue por sangue E vir mandado gritando dor, vai entrar Morro do São Carlos, onde o certo prevalece Tamo cheio de ódio de quem pulou pro falete Só os criaturo ficou do lado do mano Limpa de cheiro, que tão administrando Bigu e um limão, é a hierarquia do coelho O Iquimusum, tão pronto pro tiroteio Ponte preparado pra descarrilhar o trem 3G3 de galo, fuzil com pente de 100 PLT que infata, o fiel tá forte Aqui o da maluca, taca 31 de groque Instrutor Valdívia, o 3D e o demorou Tinaí, o Baleu, pique, se quebra quebrou Mizuno tá na pista, do lado do JT Taca na rajada, bananinho, mena B Orelha e o dorelha, eu tô pedindo a liberdade Vai chamar de volta pra nossa comunidade A lágrima rola, vocês sabem como é Arroz pirulito, saudade do da colher Alemão safado diz que vai botar a cara Avisa pra coroa que não tem bala contada Avisa pra coroa que não tem bala contada Vai bater bala com bala, vai bater bala com bala Avisa pra coroa que não tem bala contada Vai bater bala com bala, vai bater bala com bala Avisa pra coroa que não tem bala contada Avisa pra coroa que não tem bala contada E aí dois pé do DND, é só couro com coça, moleque do Corro do São Carlos, onde o certo prevalece Tamo cheio de ódio de quem pulou pro falete Só os criaturo ficou do lado do mano Limpa de cheiro que tão administrando Bigu e um limão é a hierarquia do coelho O Iquimuçu tão pronto pro tiroteio Ponte preparado pra descarrilhar o trem 3G3 de galo, fuzil com pente de cem DLT quinto, o fiel tá forte Anqui o da maluca, ataca 31 de groque Instrutor Valdívia, o tresteio demorou Dinaí e o bala é o pique, se quebra quebrou Mizuno tá na pista do lado do JP Taca na rajada, bananinho, menabê Orelha e o dorelha, eu tô pedindo a liberdade Vai chamar de volta pra nossa comunidade A lágrima rola, vocês sabem como é Arroz pirulito, saudade do da colher Alemão safado diz que vai botar a cara Avisa pra coroa que não tem bala contada Avisa pra coroa que não tem bala contada Vai bater bala com bala, vai bater bala com bala Avisa pra coroa que não tem bala contada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho